Todo dia eu vejo pessoas revoltadas com a atual situação carcerária do Brasil Reclamam do auxílio reclusão, que não é pra todos Reclamam das superlotações nas celas, que são feitas pra 20 e hoje em dia tem 40 presos Reclamam da comida repetida Reclamam que o preso não tem tempo pra respirar um ar livre E aí ele fica sempre dentro da cela e acaba adoecendo Pois olha que interessante Eu vou dizer uma solução simples pra esses 4 probleminhas Tanta pedra pra ser quebrada Tanto asfalto pra ser feito Tanto lote pra ser capinado E os vagabundos ficam o dia todo dentro de uma cela e ainda reclamam Bota esses vagabundos tudinho pra trabalhar Se a cela tiver 40 presos, tira 20 e leva pra trabalhar 12 horas por dia Quando acabar as 12 horas, esses 20 presos voltam E os outros 20 presos saem pra trabalhar mais 12 horas Resolvido Quer ver? As celas que eram superlotadas agora só vão estar com a metade dos presos por vez Auxílio reclusão agora não vai mais existir Se o preso quiser ter um dinheirinho no fim do mês Ele trabalha O preso agora vai ter 12 horas do seu dia pra respirar a livre E a comida repetida, se não quiser comer É só doar pra alguma creche Problema resolvido Aí se eu não quiser trabalhar Se não quiser trabalhar Se não quiser trabalhar, morre de fome Se não quiser trabalhar, não tem visita Se não quiser trabalhar, não tem remédio Se não quiser trabalhar, você não toma banho Porque você não vai estar gastando água dos outros E pronto, pensa comigo Os presos vão estar lá trabalhando Seja lá como for, se for um peso acorrentado nas pernas Mas enfim Consequentemente, irá precisar de mais agentes Pra fiscalizar os presos em serviço Vai gerar mais emprego E o preso que agora vai estar trabalhando Em vez de mofando na cela Vai dar um retorno como mão de obra pro Estado Maravilhoso ou não é? Ah cara, mas isso é muito cruel Ô meu Deus Eu tô morrendo de pena De quem estrupa, espanca, rouba, mata Tô morrendo de pena Mas é simples Se tu não quiser se submeter a isso É só você não fazer merda que você não é preso Acabou a história Vamos fazer tudo o que eu falei aqui virar lei Vamos cobrar Vamos se manifestar Compartilha esse vídeo pro máximo de pessoas possíveis Vamos espalhar essa única solução Pra atual situação carcerária do Brasil E aí